Tchau a todos, prazer, meu nome é Gerardo Souza, pra mim é um privilégio estar aqui na Universo Warfight, a poder representar essa equipe e também estar trabalhando aqui junto com essas pessoas aqui profissionais. E estou aqui para poder ensinar um pouco do Brasília Jiu-Jitsu, o MMA, e também poder competir, que é o que eu gosto de fazer. Então pra mim é um prazer. Amigos de MMA Arena, estamos aqui com Gerardo Souza, responsável do Brasília Jiu-Jitsu e Grappling, pela sua federação, que é a JFT, que abrirá os cursos aqui na Itália. Agora trabalha com o maestro Claude Alberton e começa também a sua carreira como fighter de MMA. Master Claude, você quer dizer algo sobre o seu futuro emprego? Bem, como eu repito, agora é aqui na Universidade, o Max Greco, que é o direttore técnico atual, que é igual, tem investido muito sobre ele. Eu tenho um modo de conhecer, oltre que ser um super atleta, é também uma boa pessoa, e então, assim, temos decidido de dar a possibilidade de desenvolver o trabalho em Itália. A JFT, sicuramente, será também responsável por quanto riguarda o setor Grappling e MMA na Board to Fight. A Board to Fight, ricordo, há cerca de 90 palestras, é uma feminina, não são quote, mas é só colaboração, mas adora é uma nossa realidade. Então, ele vai também esse sentido de agiornar todos os nossos atletas e ensinantes em que é o setor Grappling e MMA. Mas o que, principalmente, tem ele, mas eu tenho também, é que se vá avanti com o Brasil Jiu Jitsu, porque será representante da sua família, em Itália, por quanto riguarda o BJJ, e eu colgo essa oportunidade, visto que eu fiz com o Brasil Jiu Jiu Jitsu no 2005, fazendo o esame de viola, agora, agora, a este ponto, com o Gesi, me remeto ali e ci damos dentro. Ótima notícia, você é um dos primeiros, recordámos. Sim, o esame eu fiz a Darmisch, em Germania, com Ariel Colombo, que todos bem conhecem. Sim, 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 eu conheço. E o esameante foi Rodolfo Amaro, que naquele período estava em Itália para gestir a Barra Grace, ótimo peso massimo, e insieme a ele andamos à base americana de Garmisch, que doveva fazer os esame de grado, e a aquele ponto li feci pure eu. Era pequeno também ele, é sempre um dos pequenos. Debole para os pequenos. Giazi, como é, como é, como é, vede o MMA, insieme ao Brasil Jiu Jitsu, como é... É, um depende do outro, se tu, se tu, se tu for olhar, né, o UFC, o marido dos lutadores do UFC, hoje em dia, pratica o Brasil Jiu Jitsu, porque lá dentro, o octógrafo, só que, quem está lá dentro, o profissional, sabe o quanto que é preciso você conhecer um pouco do solo, não? Ou do Brasil Jiu Jitsu, não somente o strike, o boxe, o Muay Thai, mas também um pouco do Brasil Jiu Jitsu, que é Pokémon e treinar. Eu me sinto muito à vontade quando vou lá pra cima, fazer minhas lutas, e ser um pouco de chão, né? Nem sempre a gente resulta tudo no chão, é claro. Lá dentro é... Pode succeder de tudo, certo. Mas é bom, um pouco de cada coisa. Comunque, nas fases de strike, tu te senti seguro? Estás trabalhando também para melhorar o seu strike, certamente. Obviamente, eu me sinto mais seguro quando não leva a luta. Porta o combate no teu campo. Atualmente sim, atualmente sim. Mas não que eu também me sinta inseguro quando a luta está em cima. Também gosto de treinar boxe, gosto de treinar strike, e como competidor, eu me sinto a cada dia a chegar a ser um nível pra competição, tá? O meu treinador, o Max Greco, tem me dado todo o apoio nos treinamentos. E quando eu estiver preparado, eu vou subir lá pra cima e vou trancar a porrada, que é o que eu gosto de fazer. E quante volte te aleni para preparar? Duas voltas ao dia. Duas ou três, depende. Depende muito do que o maestro vai falar. E em que categoria pensi? 70 kg. 70 kg, pesi leggeri, então. Sim, sim, sim. Perfeito. Já, foi um prazer conhecê-te. E te seguiremos na tua carreira. Graças. Obrigado também ao Maestro Claude. Como sempre.